Alô meu parceiro Alexandro CD e DVD Alô meu parceiro Chiquinho Bebidas Melhor depósito da esta fé em região Chega gata bicho, vem, vem falar de amor, vem, vem, vem A bruxa acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Doite do meu lado, fica aqui imaginando Mas como pôs de cair nessa falsa de amor E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado, demonstrar esse hábito falso E parabéns pra você que me fez entender E minha paixão não é você Obrigado, demonstrar esse hábito falso Essa é a banda, o poder do batidão Falando de amor O variador do ciclismo fala, variador O jogo acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei, meu coração logo se machucou Tô de amor, eu confiei, meu coração logo se machucou E eu confiei, meu coração logo se machucou Que minha paixão não é você Obrigado, demonstrar esse hábito falso amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Isso aqui é gerador genis E poder do batidal Ao vivo! 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 Quando que eu te dei e te confiei Onde eu errei, tua ingrata Essa é a pata mais estourada do Brasil, o poder do batidão, vem! Chega pra cá, vem parceiro Alexandre, CD, DVD, o garoto da Bidia Pensando bem, você se merece História não, vai acabar bem Aqui se passa, aqui se paga Ela foi prevenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora vou ligar pra ela Para a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Ele manda comigo, meu amor E tudo bem contigo Eu só liguei pra perguntar se foi divertido Me traindo Ela você estava assim, quando eu vi Falando a rua de Rir Só que eu comprei pra ti E tanto que eu te dei E te confiei Onde eu errei, sua ingrata É a chamada do poder do batidão A nova história, o novo trepou Alexandre, CD, DVD, vaqueiro só Eu sou o poder do batidão Chega pra cá, chega, vem, vem! Psiquiatra de buco agora Olha o que eu senti, vem, vem, vem! Me dá paciência e Deus já Deixa eu me falar Acabei de ver o instante Eu vou sentir Vai que é que valeu O prazo era não regular Relaxa, vou dar um jeito, deixa comigo, vem, vem! Tudo bem, que é pra diviv��� Esse fico tá aí noidado Tá devocuo, esse fico tá aí noidado Tá devocuo, esse fico tá aí noidado Tá devocuo, subindo, subindo, subindo... Tá descendo torto, regula esse bumbum Regula esse bumbum Só que se cria atrás de bumbum, esse bumbum tá entusado Tá descendo torto, subindo finado 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 Esse aqui é o poder do batidão Copia vagabundo, copia vagabundo É só menino, Pantera, cor de rosa Alexandre, você é de DVD E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Não adianta agora, toma, não adianta Tu brota a colina Agora você vai sentar Tu tapinha na botona Com o bumbum Ela balança de de chama De malada E ela vai se apaixonar Tu tapinha na botona Com o bumbum Ela balança de de chama De malada E ela vai se apaixonar Vem comigo, vem, vem E você tá Você tá Você tá E vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar Vai sentar E vai sentar Vai sentar Vai sentar E você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Não adianta agora, toma, não adianta, não brota a menina Agora você vai sentar por cima, não adianta, não brota a menina Ela balança de de chama de balada e ela vai se apaixonar Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Agora vai sentar, vai sentar Vai sentar, vai sentar, vai sentar Essa é a banda O poder do batidão Repertório mais utilizado do Brasil Chega, geralmente Chega Chega Gato, Telo e Gato Tamo junto Tamo junto Esse é a banda O poder do batidão Essa é a mais sua que vai ligar na história Música Música E meu amor, deixa eu sentir o teu sabor, já que a nossa vida combina, tu tá ligado que tu pode ser só minha. Música Vem, 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 vem. Me desculpe, vem aqui decidir, me perdoe o traje de maluqueiro, de camisa larga, de boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta, mas três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, porque ela mais fala que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o lá pra casa. Dona Maria, deixou namorar com a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixou namorar com a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu. E Deus me doa e jogou fora o pincel. Música E desculpe, vem aqui decidir, me perdoe o traje de maluqueiro, de camisa larga, de boné pra trás. Vem na hora da novela que a senhora gosta, mas três dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito, porque ela mais fala que a senhora é brava, mas hoje eu não vou aceitar levar o lá pra casa. Dona Maria, deixou namorar com a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu. Dona Maria, deixou namorar com a sua filha, vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho do céu. E Deus me doa e jogou fora o pincel. Parceiro, olha só o seu DVD, gata beijou, acessório e bijuteria, dois de um, repertório, é do GD. Chega pra cá, chega lá! E o seu poder do batidão, marcação do meu parceiro, olha só o seu DVD, e o GD! E lá até você tá na minha, eu também te quero, larga de vestir, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanto ilusão. Eu vou pra aí, porque a noite tá fria, se tá sozinha precisa de mim, pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá fria, já tô chapado, qual é a tua? Quem me falou foi o teu olhar, quando o GD apagou a luz. Eu te agarrei, não vinha, pode pá, eu te beijei, não vinha, pode pá, te conquistei, não vinha, não vinha, não vinha. Eu te agarrei, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. Meu dia chega pra cá, chega, seu poder do batidão, a voz estoura, quer que se convista, repertório hostilizado no Brasil. Relaxa, você tá na minha, eu também te quero, larga de vestir, o nosso caso é sério. E me entrega logo o seu coração, já não aguento de tanto ilusão. Eu vou pra aí, porque a noite tá fria, se tá sozinha precisa de mim, pra te abraçar, pra te beijar. Não faz biquinho porque eu sei que tá frio, já tô chapado, qual é a sua? O que me falou foi o teu olhar, quando o GD apagou a luz. Eu te agarrei, não vinha, pode pá, eu te beijei, não vinha, pode pá, te conquistei, não vinha, não vinha, não vinha. Eu te agarrei, não vinha, pode pá, eu te beijei, não vinha, pode pá, te conquistei, não vinha, não vinha. Eu te agarrei, não vinha, eu te agarrei, não vinha, pode pá, eu te beijei, não vinha, pode pá, te conquistei, não vinha. Eu te agarrei, não vinha, não vinha, não vinha, não vinha, eu te agarrei, menina. Vem pra cá, chega, essa aqui é o fute do matrindão, a nova história se conquista. Mais uma direção do CD, DVD, Gata, Bichu, GD, evento, alobado, cardeiro, amigo Rodrigo. A banda e o poder dos estourados, tamo junto e misturado, meu parceiro Gilberto, é perdoado o rapório. Essa aqui é a banda, o poder do matrindão, é o UGD e o T3. O nome era o seu CD, DVD, Gata, Bichu, vem. Pensando bem, você se merece, a nossa história não vai acabar bem. Aqui se faz, aqui se paga, ela foi policiada, por causa de uma amiga, de uma amiga. Já agora vou ligar pra ela, tá na notícia que ela tanto espera. Ela tá linda e como um passarinho, bebe e fala comigo. Baby, amor, que tudo bem contigo? Eu só liguei pra perguntar se foi divertido e traindo. Pela boa que você estava assim, quando eu vi, falando a onde eu ri, ao que cumpri pra ti. E tanto que eu te dei, que te confiei, onde eu errei, sua ingrata. Pensando bem, você se merece, a nossa história não vai acabar bem. Aqui se faz, aqui se paga, ela foi policiada, por causa de uma amiga, de uma amiga. Já agora vou ligar pra ela, tá na notícia que ela tanto espera. Ela tá linda e como um passarinho, bebe e fala comigo. Baby, amor, que tudo bem contigo? Eu só liguei pra perguntar se foi divertido e traindo. Pela boa que você estava assim, quando eu vi, falando a onde eu ri, ao que cumpri pra ti. E tanto que eu te dei, que te confiei, onde eu errei, sua ingrata. Pela boa que você está, isso aqui é geral do Giniz, e que impressão. E dia, 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 ô, é até a tal. Chega, bota o bonzinho, vai, 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 vai. Barredão, bons, acabou. Alexandre, cê de dividir, gata, mijou. É a marca que me veste. Aqui é geral do Giniz, direto, sapé. Barredão, afalé, gole, 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 gole. O poder do gato é pra tocar no parelhão, toma, segura a estampa. E eu tô lançando especialmente pra safada, tô lançando especialmente pra safada. Pra aquelas que empina a bunda e pede pra levantar, pra aquelas que empina a bunda e pede pra levantar, pra empina, empina, empina a bunda e toma a tapa. Empina, empina, empina a bunda e toma a tapa. Empina, empina! Empina, bunda e toma, empina, bunda e toma Tapa, empina, bunda e toma Empina, bunda e toma Empina, bunda e toma Empina, bunda e toma Empina, bunda e toma, toma Autodivugações Parece podções como o Chute em Estiradense Jovem divulgações E eu tô lançando Especialmente pra safada Tô lançando Especialmente pra safada Pra aquelas que pina a bunda E pede pra levantar Pra aquelas que pina a bunda E pede pra levantar Repina, repina Repina a bunda e toma 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 Toma em pinha, bunda e toma Que pena, bunda e toma Toma em pinha, bunda e toma Que pena, bunda e toma O Moleque das Bases DJ Júlio, J.P. É nóis Alô, louco Toma o jogo, meu parceiro É nóis É pra tocar no seu paredão E de bração Ei, novinha, fica nova posição Vim com GD e curta impressão Essa dança é muito boa e todo mundo vai pegar Bota a mão na parede e vai descendo devagar Bota a mão na parede e vai descendo devagar Bota a mão na parede e vai descendo devagar Bota a mão na parede e vai descendo devagar Bota a mão na parede e vai descendo devagar Bota a mão na parede e vai descendo devagar Bota a mão na parede e vai dançando devagar Bota a mão na parede e vai dançando devagar Bota a mão na parede e vai dançando devagar Sucesso nosso, esse é o poder do matigal As novas histórias, o novo tempo Vem com nós, vem, vem, vem Atenção para o carneiro Ei, novinha com a nova posição Vim com o GD e com o tipo é sã Essa dança é muito boa e todo mundo vai pegar Bota a mão na parede e vai dançando devagar Bota a mão na parede vai, essa é mais uma do GDF Música nova, música nossa, mão na parede E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Alô parceiro, Leozinho divulgações, joia divulgações Rafael divulgações E nós bota ela pra mamar, no CR não marca a touca Depois chega emocionado e febre pra beijar na boca Depois quer contar a vantagem, falando que é o pegador E aí, vou ter que zoar, beijando a mina que mamou o bonde inteiro E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou o bonde inteiro Joga a mão pra cima e faz o sinal da amizade Toma, Toma Falou minha galera linda de Sabé e João Pessoa, minha região Tá falando aqui é Geraldo Ginez, da banda O Poder do Batidão Rodrigo, Bado Carneiro, Waz A brilhão acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Onde do meu lado fica aqui imaginando Mas como pude cair nessa falsa de amor? Fala bem pra você que me fez entender que minha passão não é você Obrigado, vou demonstrar que esse amor faz E para lembrar você que me fez entender que minha passão não é você Obrigado, vou demonstrar que esse amor faz Abre o jogo, acabou, pra que esconder esse falso amor Eu confiei, me entreguei, meu coração logo se machucou Onde do meu lado fica aqui imaginando Mas como pude cair nessa falsa de amor? Fala bem pra você que me fez entender que minha passão não é você Obrigado, vou demonstrar que minha passão não é você Obrigado, vou demonstrar Fala bem pra você que me fez entender que minha passão não é você Obrigado, vou demonstrar que esse amor faz E para lembrar você que me fez entender que minha passão não é você Obrigado, vou demonstrar que esse amor faz A game final de for E deixa o gente ver no ar Tiago Tchau Tiago Tchau 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 Vi Tchau Tchau